Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai fazer é a confecção do kit deste vestido tubinho. Ele é muito simples de fazer, gente. E se você não sabe sobre o que eu estou falando, eu vou deixar o link onde eu explico tudo sobre os kits aqui embaixo no box de informação, tá? É só você clicar aqui que você vai assistir ao vídeo onde eu explico como comprar os valores, o que vem em cada kit. Este vídeo aqui é a confecção, este vestido é maravilhoso, tá? Eu trouxe uma proposta para vocês usarem agora no final do ano nas festas. Este tecido aqui é top, temos ainda algumas unidades do kit. Então, se você quiser comprar, também estão aqui embaixo os links no box de informação. Qualquer dúvida, você pode me enviar um e-mail. E agora, vem comigo para a gente fazer este vestido tubinho aqui para quem já comprou o kit do Alfinetadas da Moda. Bom, pessoal, então como vocês viram aí no começo do vídeo, né? Hoje é a confecção do kit do vestido de Natal, que ele tem a saia sino, certo? É muito simples fazer, eu já falei no outro vídeo e ressalto nesse. Mesmo quem nunca costurou, consegue costurar. Só você saber mexer na sua máquina e ela pode ser uma máquina doméstica comum que você vai conseguir costurar este tecido, tá? É uma malha de aquário. Eu mando a agulha, eu mando no kit tudo que você vai precisar para costurar certinho. Molde tudo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu molde no seu tamanho e vai recortar aí, né? Que veio no seu kit. Você vai recortar o seu tamanho e vai dobrar o seu tecido. Uma vez. Tá vendo que tá na dobra aqui? Olha, eu dobrei o meu tecido, tá? Pra ficar na dobra do tecido, tá? Então, você coloca o seu molde, escrito dobra do tecido, aqui na dobra do tecido. E vamos cortar isso daqui, alfineta, olha, eu alfinetei. E aí, a gente vai cortar deixando uma margem de centímetros de um dedinho em toda a volta. Se você ficar com receio de cortar direto, pega um giz de alfaiate, a fita métrica, vai medindo um centímetro toda a volta e vai riscando com o giz de alfaiate. Aí, você fica com mais segurança na hora de cortar. Beleza? Bom, pessoal, é bem simples, então, eu vou cortar duas vezes isso daqui pra tirar a frente e as costas, certo? Então, eu vou cortar uma vez, dobrar o meu tecido novamente e cortar outra vez pra tirar a frente e costas, tá? Eu vou acelerar o vídeo, porque agora é só cortar mesmo e depois eu vou dobrar novamente e cortar igual. Aí, eu volto pra gente cortar a parte do sino. E aí, eu vou cortar um pouco. E aí Agora a gente vai cortar a parte aqui do sino. Então, olha, no molde tá escrito dobra do tecido. Então, você dobra o seu tecido e você vai tirar também duas vezes, já tirando frente e costas, tá? Só posicionar aqui na dobra do tecido e cortar. E aí 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 Então, pessoal, agora a gente já vai montar o nosso kit, tá vendo? Falta cortar a parte que é do acabamento de cima e do acabamento aqui, olha, da cava. Mas a gente vai cortar depois. Vamos primeiro montar o vestido. Então, você vai pegar aqui e vai abrir, olha, e vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui na lateral, olha. Tá vendo? Fechando a parte, ó. Você junta a cava com cava aqui, ó. E vai passar uma costura aqui, ó. A cava vai ficar sem costurar, tá? Só vai fechar aqui essa lateral e essa outra lateral aqui. Vai fechar as duas laterais. Vai pegar aqui o babado e vai colocar o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E também vai passar uma costura aqui, olha. Por esta lateral e por esta outra lateral fechando o babado, tá? A gente vai costurar tudo na máquina doméstica. Se você tiver overlock e quiser costurar no overlock, beleza. Eu vou costurar com vocês na máquina doméstica. O que que a gente vai mudar na máquina doméstica? Você vai pegar a linha que foi no seu kit e vai encher a bobina de baixo, tá? Depois que você colocou a bobina embaixo e passou a linha, você troca a agulha da sua máquina. Coloca a agulha que foi no seu kit, certo? Beleza? Que já é a agulha certa pra costurar este tipo de tecido na máquina doméstica. Colocou a agulha, colocou a linha, só vai colocar no ponto zigue-zague da sua máquina. Só isso. Não vai mudar a tensão de fio, não vai mudar nada. Vamos pra máquina, então, agora, costurar e não precisa mudar nada, tá bom? Então, vamos agora fazer todas essas partes aqui. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, como vocês vão ver. Pro vídeo não ficar muito extenso, mas vocês vão ver que eu vou costurar tudo na máquina reta, beleza? E aí 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 E aí, eu costurei só um lado com vocês e aí vocês repetem o mesmo processo do outro lado. Assim, o vídeo não fica muito comprido, tá? Então, tá aqui, ó, o vestido e o babado. Agora, a gente vai unir. Então, você vai colocar aqui, olha, o seu babado aqui, ó, parece que ele é maior, ele não é maior. Na hora que você colocar aqui, ó, vai dar certinho, é só encaixar e passar uma costura, tá? É só passar uma costurinha reta aqui, unindo os dois. Aí, a parte aqui da cava, ó, vamos fazer o acabamento da cava. Você vai pegar a fita métrica e vai medir isso daqui, ó, vai medir a sua cava. No caso da minha cava, ela tem 20 centímetros, eu só medi de um lado porque é igual. Então, se tem 10 aqui, 10 do outro 20. Vai cortar uma tirinha reta no tecido de 20 centímetros. A minha tá até maior. Na largura que você preferir, tá? Então, você vai cortar, olha, a minha tá bem maior. Deixa eu cortar aqui. Certo? E aí, você vai dobrar, a minha vai ficar um pouquinho grossa, eu prefiro mais grossinha. Se você quiser mais fina, você corta. E aí, você vai vir aqui e vai colocar, olha, desta forma, ó, e vai costurar tudo junto. Quando a gente costurar, vai ficar assim, tá? Que é o acabamentinho aqui da cava. A gente vai fazer isso com os dois lados, tudo na máquina doméstica, tá? Como eu disse, se você tiver overlock e quiser passar no overlock, aí você passa no overlock. O que que nós vamos fazer também, já? Vou pegar aqui a minha modelo pra explicar pra vocês a medida que vocês vão ter que tirar pra fazer o acabamento da parte de cima. Você vai ficar com os seus dois ombros abaixados, dessa forma. Se você não conseguir tirar a medida com os ombros abaixados, pede pra alguém tirar pra você. E vai tirar essa medida aqui, ó, total. Tá vendo? Você vai tirar essa medida total aqui, de ombro a ombro. A medida que der, no meu caso, tá dando 100 centímetros. Eu vou pegar e vou cortar aqui no meu tecido uma tira do tamanho, 100 centímetros e na largura que você preferir. Lembrando que isso daqui a gente vai dobrar. Então, ela vai ficar assim, olha. Tá? Tem gente que não gosta de muito grossa, então você corta fininha. Tem gente que gosta de mais larga, fica a seu critério, a largura, tá? Então, dando o seu tecido aí, você corta no tamanho que você quiser. Tá certo? Então, a gente vai pegar e vai cortar. Como ficou uma parte aberta, a gente vai unir isso daqui. Então, você vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E também vai passar uma costura pra fechar essa parte aqui, que é o acabamento da parte de cima. Beleza? Então, vamos pra máquina agora fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí E aí Bora terminar esse vestido? Gente, já tamo acabando. Vamos colocar aqui a parte do acabamento. Então, aqui, olha, foi aonde a gente cortou, né? A tira. Então, ele tem uma costura. Então, o que vai determinar qual é o lado da frente e qual é o lado das costas do vestido é essa costura que ela vai ficar no meio das costas. Então, achem as quatro partes aqui, olha. Dobra, costura aqui. Achem as quatro partes como se fosse um elástico. Achei as duas, aí você coloca aqui e acha as laterais. E vai fazer a mesma coisa com o vestido. Ó. Vai dobrar aqui ao meio. E achar meio frente e meio costas. Meio frente e meio costas. Como ele não tem ombro, então, só meio frente e meio costas. Aí, você vai pegar aqui o seu babado, né? Vamos falar babado. Vai colocar, ó, ergue e coloca o seu vestido aqui. Você vai vir aqui com a costura e vai colocar aqui no meio costas, onde você achou, e vai alfinetar. E vai fazer a mesma coisa aqui com a frente, aonde você achou meio frente e vai centralizar aqui, ó. Coloca o alfinete. Tá? Esses daqui da lateral, nem precisa, porque a gente vai costurar, a gente só vai dar continuidade. Ó, eu só vou alfinetar aqui, que é onde a gente vai costurar. Vou deixar os alfinetes só pra ficar mais fácil na hora de fechar mesmo, tá, gente? Acho que aqui não tinha nem necessidade, mas... E vamos alfinetar tudo aqui, ó. Alfineta, ó. E agora, a gente vai pra máquina, novamente, terminar o nosso vestido, tá? Só passar uma costura de fora a fora agora. Tem que ser de fora a fora, porque essa parte que não tem aqui onde costurar, ela tem que ser fechada. Então, vai passar uma costura aqui no zig-zag ou no overlock. E olha, eu já fiz a barrinha do vestido, eu dobrei uma vez pra dentro e passei uma costura, tá vendo? Só passar uma costurinha reta. Aqui você pode passar uma costura reta, porque não tem perigo de arrebentar. Então, agora, a gente vai pra máquina, passar uma costura aqui, finalizar o nosso vestido para o Natal. Olha que lindo! Gente, fala se não tá de tudo esse vestido. Muito top, né? Vamos pra máquina, então. Tchau, tchau. E aí, meninas? Já tá finalizado. Vou dar uma dica pra vocês. Vocês vão me falar, nossa, Josi, mas olha como ficou. Tá vendo que eu passei costura, ó, passei um ponto reto aqui na máquina, né? Nem dei acabamento do zig-zag, porque esse tecido não desfia, então não precisa. Aí, você vai falar, nossa, mas vai ficar assim. Não vai ficar assim, porque este modelo de gola não é pra usar assim. Quando a gente veste, você vai fazer isso daqui com ele, ó. Ele é assim. Então, essa costura, ela não fica aparente, ela vai pra dentro, ó. Se, por acaso, você fazer questão, dá uns pontinhos na mão, então, essa parte, entendeu? Mas, o modelo do vestido é assim, gente, ó. Você vai usar ele assim, ó, a costura vai pra dentro, ela vem bem, para aqui, aqui no meio, tá vendo? Então, não vai aparecer. E ele é justinho, não corre o risco de aparecer, ó. Não vai aparecer costura nenhuma, tá? Se, por acaso, você se incomodar e quiser fazer outro tipo de acabamento, então, em vez de costurar na máquina, você costura na mão, dando uns pontinhos. E aí, beleza, pode fechar normal na mão, que não tem problema, tá? Tá aqui nosso vestido finalizado, prontíssimas para o Natal. No corpo, vocês conseguem ver melhor como ele fica. Vocês me pediram muito pra trazer kit deste vestido e eu trouxe, então... Lembrando que tem outra estampa, essa não é a única estampa desse kit, então, você, na hora de comprar, escolha qual estampa você quer, tá bom? Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um kit que eu trouxe aqui pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.